Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Kit Ballarini e aqui a gente fala sobre tecnologia e internet, beleza? E no vídeo de hoje, vamos dar a conferida na Gentleman 1992, uma Bluetooth speaker bem bacana da marca X-Double. Essa caixinha de som tem 40 watts de potência, função TWS e uma autonomia que pode chegar a até 8 horas. Mas antes da gente continuar, peço a você para deixar o seu like caso você curta o vídeo, também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos, ok? Agora sim pessoal, bora para o vídeo! Então é isso pessoal, estamos aqui com a X-Double Gentleman 1992, temos aqui algumas informações na caixa dela, versão upgraded, olha só, ela deve ter sofrido uma atualização, também serve como powerbank, é o que está dizendo aqui, Bluetooth 5.0, 40 watts de potência. Então nós temos algumas informações aqui, bem interessantes, temos outras informações aqui, nesse lado aqui da caixa também, vamos falar sobre isso no decorrer do vídeo e aqui atrás também tem as especificações da caixa e mais uma foto muito bonitinha dela. Beleza pura, então vamos tirar esta belezinha da caixa, vamos lá, olha só, temos aqui então sua caixinha que é preta realmente, né? Então nós temos uma embalagem aqui, vamos retirar ela daqui, show de bola, vejam só, muito bacana, super bem acondicionado, né pessoal? Aqui nós já encontramos o manual de instruções e também os cabos, vejam só, temos aqui um cabo P2, P2, certo? Para você poupar o Bluetooth do seu smartphone e da caixa de som e aí você liga diretamente a caixa de som no smartphone, no tablet, no PC, maravilha! Temos aqui um cabo de carregamento, padrão USB de um lado e USB tipo C do outro lado. E aqui nós temos o seu manual de instruções, vejam só, manual bem grandão, diga-se de passagem, mas parece um jornal, como vocês podem ver. Não tem o idioma português, pelo que eu estou vendo aqui, mas dá para se virar de boa, tá pessoal? Bem tranquilo. Pois bem, aqui está o que nos interessa, a caixinha de som, muito bem acondicionado, como vocês podem ver, aqui não tem mais nada. Ela veio com essas duas espumas aqui na lateral, bem legal, super bem acondicionada. E aqui nós temos a X-Double Gentleman. Galera, eu gostei da qualidade dela, da qualidade de construção da caixinha, muito bonita, realmente muito bonita, gostei mesmo, bem bacana. Ela tem um formato que lembra muito a X-Double X8 Plus, aquela grandona de 80 watts de potência. O acabamento lembra muito as caixas de som da JBL, esse material sintético todo trançado aqui, simulando um tecido. Então, realmente é uma caixinha de som muito bonita, o material aqui me agradou bastante. Aqui na lateral nós encontramos uma alça, vejam só que interessante, bem legal, você pode pendurar a caixinha de som, certo? Bem legal, parece ser bem resistente, tá pessoal? O produto como um todo parece ser muito bem construído, muito resistente. E do lado de cá, pessoal, nós encontramos as entradas dessa caixinha de som, super bem protegidas, inclusive, né? Temos aqui, vejam só, a entrada para o cartão de memória, entrada auxiliar 3.5mm, temos uma entrada padrão USB, então ela lê pendrive, certo? Ela lê as músicas do pendrive e também temos essa entrada tipo C aqui para carregamento, certo pessoal? Tipo C é para carregamento. Vamos fechar aqui, olha só que bacana, fica tudo bem fechadinho. Aqui embaixo da caixa de som, o material é emborrachado, nós temos esses quatro pezinhos aqui, protuberantes, né? Dá para ver perfeitamente que ele está saindo aqui, então nós temos esses quatro pezinhos aqui também de borracha. Ok, pessoal, que servei para poder manter a caixinha de som na superfície. Como vocês podem ver, nós temos diversos certificados, isso é muito bacana, isso transmite uma sensação aí de segurança, né? E também qualidade dessa caixinha de som. E aqui em cima nós encontramos a marca e os diversos botões dessa caixa de som. A versão do Bluetooth é 5.0, ok, pessoal? Ela possui 40 watts de potência, bateria de 6.600 mAh, o tempo de carregamento da bateria, de 0 a 100, gira aí em torno de 3 horas, segundo a fabricante. Tempo de reprodução de música gira em torno de 8 horas. É claro que isso vai depender do nível, do volume e também do tipo de áudio que você estiver ouvindo ali. Ela possui proteção IP, X7. Também possui três modos de equalização pré-definidas, sendo elas o modo grave, o modo bass, né? Frequência completa, que ela chama de... a fabricante chama aí de full frequency. E também tem o modo vocal. Possui função TWS, de forma que é possível parear duas dessas caixinhas aqui e obter som estéreo. Isso é bem legal, ou seja, dobro de potência e som estéreo, não é verdade? Muito bacana. E ela pesa 720 gramas. É uma caixinha que dá pra levar pra onde você quiser, não é tão pesada. Pois bem, então vamos ligar esta belezinha. Ligando a caixinha, já fez o barulhinho característico. Em relação aos botões e comandos dessa caixa de som, pessoal, aqui conforme nós já percebemos, nós temos o botão de ligar, né? Então, basta você apertar e segurar que você liga e desliga. E se você apertar durante 10 segundos, serve pra resetar as configurações da caixinha de som. Aqui nós temos o botão M. Esse botão M aqui, se você apertar e segurar, você conecta ou então desconecta o Bluetooth. Então, apertar e segurar, você vai ligar ou desligar a função Bluetooth da caixa de som. O botão M também serve pra você alterar entre os modos auxiliar, Bluetooth e cartão de memória. Esse botão DSP aqui, pessoal, é justamente o botão pra alterar as equalizações pré-definidas, que são elas vocal, graves e full frequency, igual a gente já falou. O botão menos e o botão mais servem pra diminuir ou aumentar o volume, dando pequenos toques. Então, pequenos toques no botão menos, você diminui o volume. Pequenos toques, toques curtos no botão mais, você aumenta o volume. E mantendo o botão mais pressionado, você passa pra próxima música. Da mesma forma, você mantendo o botão menos pressionado, você retrocede aí pra música anterior. E apertar simultaneamente os botões mais e menos, você ativa ou desativa o modo TWS dessa caixa de som. E aqui, pessoal, nós temos o botão Play Pause, certo? Toques curtos serve pra você iniciar uma música ou então pausar uma música. Dois toques curtos servem pra atender uma chamada, se obviamente a caixinha de som estiver ligada por meio do Bluetooth no seu smartphone. Um toque longo serve pra abrir o assistente de voz ou então rejeitar uma chamada. Então, como vocês podem perceber, pessoal, é uma caixinha de som muito bacana que possui diversas funções. Bem legal. Gostei aqui dessa parte da frente, gostei inclusive dos botões aqui, ó. Eu achei bem macio apertar os botões aqui, tá? Achei a construção da caixa de som muito bacana. Essas luzinhas aqui são bem visíveis. Você consegue visualizar perfeitamente tanto a equalização quanto os modos aqui da caixa de som. O Bluetooth dela é 5.0, né, pessoal? Como a gente já falou, de forma que o pareamento acontece muito rapidamente, tá? Inclusive no meu smartphone aqui, ó, a gente consegue ver a quantidade de bateria restante da caixinha de som. Então, bora testar essa belezinha, pessoal. Tchau! 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 Então, pessoal, eu já gostei da qualidade sonora dessa caixinha de som, tá? Achei também que as equalizações são muito bem diferenciadas, muito bem reguladas. Nós temos aqui as três equalizações pré-definidas e eu já achei bem legal. Lembrar que o volume aqui, pessoal, conforme vocês estão vendo, ele é o volume único, tá? Então, o volume, ele sincroniza tanto o smartphone quanto a caixinha de som aqui. Bora conferir outra música, então. Tchau! 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 Pois bem pessoal, eu gostei bastante dessa caixinha de som. Eu achei bem legal também as equalizações pré-definidas, principalmente o modo full frequency e o modo grave. Os modos aqui com uma e duas luzinhas ligadas. Ela tem uma potência que vai suprir muito bem as necessidades em um ambiente fechado, ou então mesmo um ambiente aberto, não muito barulhento. Eu também gostei bastante do visual e da estrutura dela. Os botões são bem macios para apertar, as luzinhas a gente vê muito bem aqui em cima, então eu acho que está rolando aí uma evolução na estrutura das caixas de som da marca X-Double. Achei bem legal. Inclusive eu fiz o vídeo da X-Double Vibe que me agradou bastante também, confiram aí depois, beleza? Pois bem galera, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez eu peço para você não esquecer de deixar o seu like se você curtiu o vídeo, também se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e ative o sininho para receber notificações sobre novos vídeos. Também confiram os links na descrição do vídeo, de repente tem alguma coisa que te interessa. E aí, gostou da caixinha de som? Já conhece essa caixinha de som? Fala para a gente aí o que você achou do vídeo nos comentários, beleza? Galera, grande abraço, fiquem bem, tamo junto e até a próxima, valeu? Fui!